Oh formiga que tenho tanto amor, nos teus campos de rara beleza, tu confirmas com todo o esplendor, que do oeste tu és a princesa, já é glória nascer brasileiro, há porém quem feliz assim diga, meu orgulho maior é ser mineiro, e mineiro nascido em Fornica, o teu povo é feliz no amor, no trabalho fecundo e na paz, e por isso repete com a dor, és orgulho de vidas gerais, já é glória nascer brasileiro, há porém quem feliz assim diga, meu orgulho maior é ser mineiro, e mineiro nascido em Fornica. Oh formiga que tenho tanto amor, nos teus campos de rara beleza, Tu confirmas com todo o esplendor, que do oeste tu és a princesa, já é glória nascer brasileiro, há porém quem feliz assim diga, meu orgulho maior é ser mineiro, e mineiro nascido em Fornica, o teu povo é feliz no amor, no trabalho fecundo e na paz, e por isso repete com a dor, és orgulho de vidas gerais, já é glória nascer brasileiro, há porém quem feliz assim diga, meu orgulho maior é ser mineiro, e mineiro nascido em Fornica. Parabéns, minha amiga!